Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Acho que será um pouco difícil para a Lili Brim encontrar a mulher que ele escolherá como esposa, porque ela deve ser bonita, famosa e discreta como Silá, deve ser uma especialista que possa satisfazer seus gostos na cama, exemplo o Znurkula, ela deve ter muito dinheiro para satisfazer seus caprichos financeiros, ela deve ser estúpida e fazer tudo o que lhe é pedido como uma assine e olhar, acho que o único problema de Lili Brim é que ele não tem muito tempo para revistar a mulher dos sonhos dele porque talvez ela ainda não tivesse nascido, é um pouco estranho que ele tenha mudado de ideia agora, porque no dia do acidente Silá disse que não estava interessado em casamento, por isso ele nunca se apaixonou por Silá e menos ainda nunca a pedia em casamento, eu em particular, mantenho o que ele disse na entrevista, nunca me apaixonei por nenhuma mulher, com Silá nunca tive uma relação amorosa, além disso, não estou interessado em casar ou ter filhos, por isso nunca perguntei a Silá, tudo é inventado e assumido pela imprensa, as fotos minhas e de Slá que a imprensa usa são fotos antigas que Silá e eu fiz, por nós mesmos, para promover a série em que ambos estávamos trabalhando. Esta notícia foi publicada pelo menos 15 vezes. Muito bem, ele provavelmente tem um tipo de mulher que considera adequado para ele. Há cerca de 20 anos que a procura e ainda não a encontrou, ainda tem tempo para procurá-la, até se reformar e ficar mais jovem, porque os que lhe convém são casados ou divorciados, o que não se adequar à sua família conservadora, só não se espera que ele dê um neto para a mãe Silá, que a essa altura acabará com os problemas e as mulheres o evitarão, porque ele é um bode expiatório, e se levanta questões, porque ele nunca se casou até essa idade. Não fique chateado Silá, uma perna maior tem melhor estabilidade. A sola se fixa melhor no chão, faz com que você não caia muito rápido, por isso você venceu na vida e na frente do Nazim. Agradeça ao senhor por tudo o que você tem. Não é sua culpa que seu pé cresceu tanto, fica tranquilo, os velhos falam que você mora em pé grande, coisa muito boa. Muitos gostariam de viver no pé grande, mas nem todos têm essa sorte, parabéns menina linda, não ligue para o que algumas pessoas falam, talvez o Alil soubesse que você viva bonito. Ele não faz mais esse elogio a Alil, que deveria ajudar Silá quando ela perdeu o emprego. Pelo contrário, ele virou as costas. Não acho que Silá pediria sua ajuda se tivesse algum dos problemas que você mencionou. Ela tem um amigo para ajudá-la, ela não pediria ajuda a quem a decepcionou. O que você pode esperar de um homem de 40 anos que se comporta como um garoto do ensino médio? Qual é a culpa de Silá, que sua perna é maior que a das outras mulheres? O que ele poderia fazer? Cortar o calcanhar ou os dedos dos pés, para não ser tida como certa por aquele que, fingindo amá-la, ainda a amava na frente dos funcionários? Deus, você é capaz de tudo para ter seguidores na página. Você não temo julgamento divino? Deixe que os irmãos resolvam seus próprios problemas, porque você não é onisciente, você que a lança acusações ora a um, ora a outro. Por isso não respondo às acusações, porque elas também estão fartas da mentiras. Que Deus lhe dê bons pensamentos. Agora Aliel está rindo da empregada doméstica tirando sarro da empregada doméstica, você diz que eu deveria me comportar bem e que Aliel está se comportando de maneira nojenta em casa. Um detalhe insignificante que faz um grande alarido. Ela disse que não leva em consideração tais críticas, ela leva em consideração as críticas construtivas e as leva em consideração para melhorar a interpretação. Dizem desde o ano passado que esse coronel morreu e o que você fez, matou ele mais uma vez? Que ele descansa em paz. Mas é uma coisa antiga porque eles têm que lidar com como aconteceu hoje, mas porque você brinca com as pessoas, você acha que elas são tão fáceis, que não se lembram da sua estupidez. Mas que coincidência! Também no elenco do sorvete de mirtilo, eles tiveram um jantar, luxuoso que parecia, com todos os atores se movendo alegremente. A emanação também poderia querer mostrar que há unidade entre eles? O resto do que está sendo comentado é tudo o fumarça. Desde que Sila saiu da série, você escreve, como nova notícia, que ele está saindo sob o chinelo de Nazmi e Osnur e muitos anos se passarão e ele permanecerá lá? Ele não tem dignidade e poder suficientes para sair, mas você continua a propaganda. Se for verdade, ele finalmente criou coragem. Do que um homem de 40 anos tem medo? Se o tivesse saído com Sila, teria sido tão bom quanto a carreira ascendente de Sila. Ele deveria ter feito isso há muito tempo, não apenas falar. Ali ele está preso em manete e não consegue sair dele. Uma boa oferta passa por ele. Não há nenhum problema entre a Lil e o gerente Osnurcula. Ontem, a B postou fotos de uma festa que compareceu com Osnurcula, o Ledi e Kainanuka. Tudo é bom e bonito entre eles. Sem esperança de partir sob sua asa protetora, que resolve sua vida e carreira. Senhora Osnurcula, ouvi dizer que ela está se mudando para a América com o filho que estudará lá, então foi um jantar de despedida, ouvi em outro site. Eu ouvi, até li essa notícia, mas porque não acredito. Já foi dito várias vezes que a Lil está deixando sua agência e ainda está presa lá. Eu entendi que esse gente que menteu para o Alila com as ofertas que ele tinha trancou a porta da empresa e o Alil vai sozinho discutir os projetos. Essa governante amiga de Nas destruiu a felicidade desses dois maravilhosos protagonistas. A coisa com a fechadura na porta da agência de Osnurcula tem alguns meses e a fechadura ainda não foi colocada. Agora eles inventaram uma desculpa para explicar a diversão da qual participaram. Se a agência da Madame Osnur está fechada, porque ela está procurando a Nanuka lá, toda sorridente, porque ela não faz parte da agência dela. Ainda não chegou o dia das cegas, e você não se apaixonou por nenhuma delas, porque aí você esquece dos critérios e tudo, talvez você se depare com uma menina que toca como canta para você. Boa sorte para encontrar uma garota de sua escolha, mas cuidado, o tempo voa. Caros amigos que demonstram amor por Alila Libra em Sayan e Slaterkoglu, passaremos a vocês, nossos queridos torcedores, assim que chegarem notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.